Olá! Mais uma vez a gente aqui de novo, a equipe da New Festas. Dessa vez, os seis anos do nosso coleguinha, Davi! Isso quer dizer que o nosso trabalho teve êxito a New Festas, eventos é maravilhoso, animação de uma alegria maravilhoso. E com vocês aqui os nossos cações! Quanto com a gente? Quanto com a gente? Isso aí! E mais uma vez, essa mesa linda do Davi, que são os Vingadores! E, sem esquecer, caro, o nosso Spider-Man! E Viva o Davi!